Bom dia! Começando mais um vlog, né? Comprei esse. Trouxe vocês. Bora! Daqui eu comprei no mês passado, tava de 10 reais, agora não mentou. Ele vai ficar aí, não vou levar não. Galinha, meu queridinho. Minha delícia. Minha paixão, meu cuscuz. Gente, só comprei sim bom, viu? Um real. Já comprei menos, mas... Minha paixão, meu cuscuz. Só comprei essas duas vasilhinhas. Que é pra poder eu começar a montar minhas marmitas pra semana toda. Aí, a princípio, eu só peguei duas. Eu tenho uma vasilhinha aqui, que eu já utilizo. Que é dessa mesma marca, só que não é desse modelo. Aí eu vou utilizar pra poder deixar já tudo arrumadinho, sabe? Pra tentar facilitar e manter uma alimentação saudável. Vamos ver se vai dar certo. Adutos de limpeza e higiene pessoal. Aí aqui tem absorvente, né? O amaciante, duas águas sanitárias, limpa vidro. Esse desengordurante aqui. Aqui tem umas velas. Sabonete. Nós pegamos seis sabonetes. Creme dental também seis. Esse daqui nós pegamos quatro. Essa esponjinha, ela é bem baratinha, mas ela é ótima. Desodorante, só peguei três, porque tinha aqui já. Creme dental também, só peguei três. Peguei esse sabão líquido. Não peguei desinfetante, porque já tinha. Aqui tem. Aí peguei esse shampoo. Tinha lá o que é, né? By Raíndas da Nicaça. Só que tava quase quinze reais. Mas pra mim não dá, não. Peguei também essa esponja de aço. Aí aqui eu só fiz mesmo repô, minha gente. Peguei aqui, ó. Peguei três desse. Prendedor de roupa. Aí eu vou arrumar tudo. Vou mostrar lá pra vocês o que tem. Nós pegamos também cuscos. Mas eu só peguei mais ou menos uns seis, porque já tinha. Aí peguei três milho. Que é a pipoca que eu já tinha. Peguei essas duas massinhas de sopa. Peguei oito pacotes de leite. Peguei a tapioca também, que a Laura já abriu e botou aqui. Aí tá aqui pra geladeira. Um pacote de pão. Peguei dois macarrões desses aqui. Um desse. Três feijão, porque já tinha um. Dois quilos de arroz. Dois de açúcar. Peguei quatro desse, mas eles já comeram. Peguei quatro creme de leite. Cinco café. Peguei três ervilhas. Não peguei milho, porque ainda tinha da outra compra. Peguei dois chocolates. Né? Esse achocolatado. Uma maionese. Dois vinagres. E dois óleos que não tá cabendo aqui dentro. Um eu já tô usando. Eu vou colocar aqui assim, deitado. E de carne, peraí que eu vou mostrar. E de carne aqui tem espinhaço, que eu uso pra... Pro feijão, espinhaço salgado. Aqui tem a carne de sertão. Deu 7,25. Tá, 17,99. Aqui é ponta de agulha. A gente pegou um quilo, quinhentos e pouco. Asinha de frango. Fígado. Que eu já tô deixando aqui descongelando. Já vou preparar. Já vou terminar aqui pra preparar ele. Aqui é toscana de porco e toscana de frango. Peguei também esses dois abacaxi, coentro. Eu já vou cortar também pra poder congelar. Peguei laranja, chuchu, repolho, alho, margarina e manteiga. Peguei duas de cada. Aí aqui vem, né? A gente acabou repondo. Cebola, tomate, cenoura, batata, pino. Essas coisinhas, né? Pra aguentar um pouquinho. Aí eu peguei também uma placa de ovos. Essas bananas já tinham aqui que a gente ganhou. E aqui laranja. Laranja o que, mulher? Limão. E eu peguei também, gente. 8 quilos, 8 pratos de frango. Mas tá lá em cima. Eu tô com preguiça de ir lá. Mas eu vou lá mostrar pra vocês. E aqui finalizar esse vídeo. São 6h20 da tarde. Agora que eu consegui dar uma paradinha. Tomei um banho. A gente vai desculpando aqui essa toalha na cabeça. E minha cara de morta hoje durante o dia todo. Porque eu estou morrendo de cólica. Eu estou mal, 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 mal mesmo. Só fui fazer mesmo compras. Porque a gente não pode deixar se abater por esse tipo de coisa. Mas agradeço a todos que estão aqui comigo. Desde já, deixe seu like pra poder ajudar na divulgação do canal. Se inscreva. Deixa aqui nos comentários se você gostou. E se não gostou também. Faz parte. Curta, comenta, compartilha nossos vídeos. E voltem sempre. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.